Olá meus amigos que acessam o canal aqui é o Wadio, vamos dar uma olhada nesse informativo do LATAM LATAM tem os cartões dele, tá o LATAM e Paz, vamos dar uma olhada, são 4 cartões LATAM e Paz que é do Banco Itaú A LATAM confere a prioridade de embarque nos aviões, que isso aqui está envolvido com os cartões, tá gente A LATAM Aerolines, como você sabe, para embarcar no avião há uma ordem de prioridade começando com as prioridades definidas por lei Passando pelos clientes com o nível Elite e classe Premium é indo para a ordem definida pelo sistema Em 2023 eu decidi testar se os funcionários da companhia aérea realmente verificam a prioridade dos passageiros Um dos motivos do meu teste é o fato da companhia aérea vender o serviço que chamaram de embarque premium Eu tenho o cartão, que eu disse a vocês que estava ligado com o cartão, o cartão de crédito Itaú, LATAM, Paz, Mastercard e Black Existe o Visa e o Mastercard, tá? Só que o Black tem anuidade caro e é para quem tem uma renda de 20 mil Quem me dá o embarque prioritário mais? Não há Não há, mas não há Menção dele no cartão de embarque O meu teste foi Entrar logo após a prioridade definida por lei Em 10 voos Ao longo de 2023 E nenhuma das vezes conferia Se eu era elegível Para o embarque prioritário Acho que Checar Um a um Vai atrasar o tempo de embarque E criar problemas Então, o funcionário prefere fazer vista grossa É preciso embarcar antes O maior problema dos voos são as bagagens internas Internos Da aeronave Com a LATAM cobra pelo despacho de malas A maioria tenta viajar apenas com a mala de mão E quase sempre o espaço acaba antes do embarque de todos os passageiros A LATAM tem obrigado passageiros a despacharem a mala principal Os últimos a embarcarem na aeronave Pela falta de espaço Nesse caso O despacho da bagagem é gratuito Mas você sempre corre o risco de perder danos Ou perder sua mala É complicado isso Mas eu queria que essas coisas Como tudo é novo Vai se modernizando E vai modificando É isso aí gente Eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina PagSeguro É só acessar os links Que eu deixo no canal Executar essa compra Para ser feliz Moderninha Smart 2 Com câmera na frente Câmera atrás Flashlight Sistema operacional Android 4G Moderninha XTB Do mercado Pago com o Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flashlight Sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo Se inscreve Vamos em frente Coisas vão acontecendo Um grande abraço a vocês Tchau Tchau Veja os comerciais Para ajudar o canal E comenta